Senhoras e senhores, eu fui enganado. E junto comigo um monte de gente foi enganada. Eu tinha ouvido dizer que o aplicativo da HBO Max finalmente tinha sido liberado no Fire TV Stick. Eu fui correndo, pesquisei e ele tava lá. Pô, fiquei até feliz, é uma ótima notícia. Mas quando eu cliquei, era uma pegadinha. Então eu resolvi fazer esse vídeo pra esclarecer de uma vez essa confusão. E eu vou ensinar o melhor método atual para instalar o aplicativo da HBO Max no Fire TV Stick. Olá, meu nome é Adilson e esse é o Sangue Digital, um canal pra quem tem tecnologia correndo na veia. Eu já tenho um monte de vídeo publicado aqui no canal falando sobre a Alexa e sobre o Fire TV Stick. E me aguarde porque eu já tenho outros vídeos engatilhados. Se o assunto te interessa, eu tô deixando os links pra esses vídeos no primeiro comentário fixado e no card que eu tô publicando aqui do lado. Primeiro, deixa eu mostrar pra vocês exatamente do que eu tô falando. Se você fizer uma busca hoje no aplicativo do Fire TV Stick, esse aqui que vai ser o resultado. Tá aqui, olha. HBO Max. Só que esse não é o aplicativo exclusivo da HBO Max que a gente tava esperando. Isso aqui é um atalho pra um novo serviço que tá sendo vendido. Que é um canal com o conteúdo da HBO que vai poder ser acessado dentro do aplicativo da Prime Video. Nesses cinco links aqui, olha, você tem os canais que foram comprados pela Warner. Tudo isso aqui é conteúdo da HBO. Mas se você clicar em qualquer um deles... Vamos entrar aqui na HBO. Vamos pegar The Last of Us. Você vai ver que aqui em cima tá dizendo pra você assistir no HBO Max, que é um canal do Prime Video. Ou seja, agora existem dois jeitos de você assinar HBO. Tem a assinatura que você faz direto com a operadora, que você faz no site da HBO Max. E tem a assinatura do canal HBO Max, que você faz dentro do aplicativo do Prime Video. É um canal extra que você paga a mais e acessa usando o aplicativo da Prime Video, entendeu? O conteúdo das duas assinaturas é rigorosamente o mesmo. A única diferença é por onde que você vai acessar esse conteúdo. Quem for assinante da operadora, ou seja, 99% das pessoas, como eu, por exemplo, vai ter que acessar usando o aplicativo antigo. E quem optar por fazer essa assinatura dentro da Prime Video daqui pra frente vai ter essa comodidade de poder acessar o conteúdo da HBO usando o aplicativo do Prime Video. Então, na teoria, a gente ganhou uma opção a mais pra fazer a assinatura da HBO. O problema é que a gente continua sem aplicativo. O que cai entre nós é uma sacanagem, né? Então, o que você precisa entender é que aqui no Brasil a situação é a seguinte. Se você fez uma assinatura direto com a operadora lá no site da HBO, que também é o meu caso, tá? Você precisa do aplicativo da HBO. Mas se você ainda não assina a HBO, você tá numa situação que é vantajosa. Porque você vai poder escolher a maneira que te é mais conveniente pra fazer essa assinatura agora. Quem assina pela operadora pode acessar o conteúdo da HBO pelo celular, pelo site, por qualquer um desses aparelhos de TV Box, você encontra o aplicativo da HBO Max em todos eles. O único lugar que a gente não encontra é no Fire TV Stick. É impressionante. Agora, se você costuma assistir TV usando o Fire TV Stick, eu consideraria fortemente a possibilidade de assinar a HBO por dentro do aplicativo do Prime Video. Principalmente se você já é um assinante Prime Video. E eu tô dando essa opinião baseada exclusivamente na facilidade de você acessar esse conteúdo, né? De você acessar os filmes e séries. Agora, será que vale a pena até mesmo cancelar a assinatura que a gente já tem com a operadora e fazer uma nova assinatura usando o Prime Video? Olha, aí depende de quanto você tá pagando na operadora hoje em dia. Mas vamos pra segunda parte desse vídeo. Eu vou ensinar agora qual é a melhor maneira pra instalar o aplicativo da HBO Max no Fire TV Stick pra você que fez sua assinatura, assim como eu, diretamente com a operadora. Antigamente você conseguia instalar o aplicativo mudando seu endereço pros Estados Unidos, né? Esse jeito não funciona mais. Atualmente a única maneira que você tem pra instalar o aplicativo é via APK. Se você, assim como eu, já tinha instalado a versão americana do aplicativo, antes de começar o procedimento pra instalar o APK, você deve apagar esse aplicativo, beleza? Só que olha, importante, você vai clicar aqui, olha, pra desinstalar ele, mas ele não vai sumir da sua tela. Talvez você até, num impulso, né, de fazer ele sumir da sua tela, você clique aqui pra desinstalar ele da nuvem. Não faça isso, ok? Caso contrário, a instalação do APK não vai dar totalmente certo. Daí você vai precisar fazer um procedimento extra. Enfim, é muito mais dor de cabeça. A melhor coisa que você tem pra fazer é não desinstalar da nuvem. Então vamos fazer isso junto. Eu vou instalar aqui no meu dispositivo também. Eu só antes tenho que te fazer um aviso. Toda vez que você decide instalar um aplicativo via APK, seja no Fire TV Stick ou seja no seu celular, qualquer lugar que você vai fazer isso, isso significa que você tá contornando a segurança que eles colocam na loja oficial desse dispositivo. E por que eu tô dando esses avisos? Porque isso que eu vou ensinar agora você pode usar pra instalar qualquer coisa no seu Fire TV Stick. Só que você tem que saber que você tá assumindo um risco quando você faz esse tipo de instalação. Bom, já alertei pro que tinha de perigoso, então vamos pôr a mão na massa. Como são várias etapas, é importante que você não pule nenhum passo, tá? Senão, talvez não dê certo. Primeiro de tudo, você vai na loja da Amazon e vai baixar e instalar o aplicativo Downloader. Fez isso? Beleza. Agora a gente vai destravar ele. Lá no seu Fire TV Stick, você vai em Configurações, seleciona Meu Fire TV, vai na opção de Informações, seleciona Fire TV Stick e fica clicando repetidamente até aparecer essa mensagem dizendo que o modo desenvolvedor foi ativado. Pra mim aqui apareceu uma mensagem diferente porque eu já tinha essa opção ativada, tá? Clica na opção de Voltar, vai lá em Opções de Desenvolvedor e depois vai nessa opção aqui, olha. Pra liberar a instalação de aplicativos desconhecidos. Agora você vai clicar no Downloader pra destravar ele. Agora você vai abrir o Downloader e vai digitar assim, olha, aqui em cima, tvaptoid.com. Isso é uma aplicação bastante conhecida, tá gente? Escreve direitinho pra não dar erro. Quando o site deles abrir, você vai rodar aqui pra baixo, vai clicar aqui, olha, pra baixar o Aptoid TV. Confirma a instalação, manda instalar, abrir, ok, permitir. Agora precisa desbloquear o Aptoid naquela mesma tela que a gente já foi antes. A sequência é preferências, meu Fire TV, opções para desenvolvedores, instalar aplicativo desconhecido. Aí você vai no Aptoid TV e muda pra ativado. Agora vamos abrir o Aptoid pra procurar o aplicativo do HBO Max. Parece mentira, né? A gente usou um aplicativo pra instalar outro aplicativo. E agora a gente vai poder, finalmente, instalar o aplicativo do HBO Max. Olha o tipo de coisa que a gente tem que se submeter pra assistir HBO. Impressionante. Isso porque a gente paga, né? Imagina se não pagasse. Vamos lá. Seleciona a lupa e manda pesquisar HBO Max. Aí. Já apareceu aqui. Dentre essas opções, você vai selecionar esse aqui, olha. O roxinho. Manda instalar. E confirma. Certo. Agora a gente vai voltar pra tela inicial, né? Usando o botão da casinha. E vamos ver se o bendito aplicativo já apareceu. E esse aqui é aquele momento mágico em que você curte o vídeo, se inscreve no canal pra saber mais dicas sobre o Fire TV Stick e sobre o mundo da tecnologia. Vamos lá. Vamos testar. O aplicativo já tá aqui na lista. Você pode abrir ele, colocar seu login, sua senha, pra usar ele normalmente. E eu espero, honestamente, que eu tenha te ajudado com esse passo a passo. No final das contas, meu objetivo é só ajudar vocês. Me conta nos comentários o que você achou do HBO Max dentro do aplicativo do Prime Video. Ficou com vontade de assinar a HBO Max? Tá pensando em cancelar pela operadora e assinar pelo Prime Video? Me conta aí nos comentários. E se você ainda não assistiu, dá uma olhada nesses dois vídeos aqui, olha. Nesse daqui eu dou dicas de como você aproveita melhor o seu Fire TV Stick e nesse outro aqui, pra você aproveitar o seu dispositivo com os comandos de voz. E se você tem sangue digital e tecnologia correndo na veia, a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí